Música Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Milton Dantunes Gente, notícia importante acerca lógico do 13º e a sua antecipação que eu sei que hoje é a maior ansiedade de vocês Eu estou indo agora para o Congresso, vou me encontrar com a equipe de assessoria do deputado Ricardo Silva e estamos em andamento com algumas possibilidades de chegarmos ao Ministério da Economia e cobrarmos uma ação efetiva ou pelo menos uma definição para que então assim o presidente do INSS e toda a sua equipe lógico possa colocar em execução aquilo que a gente já havia mostrado para vocês dentro daquele prazo anteriormente apontado como dia 6 de fevereiro Eu vou dar um direcionamento a vocês porque eu acredito que o 13º e a sua antecipação está mais firme do que nunca Mas antes disso, deixa eu fazer um convite especial Se você está chegando aqui agora, você é convidado a se inscrever nesse canal e assim fortalecer as nossas lutas Assim como aqueles que já acompanham este canal sabem que nós estamos nesse momento em Brasília ao longo dessa semana, da semana passada em busca das nossas pautas e das nossas lutas Quero deixar claro para vocês que o nosso direcionamento é sempre pautar da melhor forma possível todo entendimento e direcionamento para a possibilidade de aprovação de tudo que nós lutamos você que é aposentado, pensionista, servidor público você beneficiário do BPC estão todos direcionados às nossas pautas e a gente está lutando aqui para que isso aconteça Gente, vamos agora direto ao assunto É um vídeo rápido, bem objetivo e aí eu vou mostrar para vocês porque é que eu tenho certeza que ainda temos grandes possibilidades sim do 13º sair agora ainda na folha de fevereiro como eu já havia direcionado ontem na live que eu fiz ontem à noite se você não viu eu vou deixar aqui em cima o link de uma live que eu fiz ontem à noite dando o meu posicionamento o meu direcionamento sobre isso e hoje pela manhã eu acordo e eis que vejo uma matéria que de certa forma me dá mais certeza daquilo que eu estou falando para vocês e eu vou deixar aqui embaixo também o link da matéria que fala, entre outras coisas sobre o retorno do auxílio emergencial e nessa matéria fala também da antecipação do 13º e isso é extremamente importante é um sinal claro de que o direcionamento da antecipação deve ser para agora na folha de fevereiro ou no mais tardar para a folha de março então é importante que vocês entendam que todo esse caminho que vem sendo feito para que essa antecipação aconteça é só uma questão de colocar em prática aquilo que já está no orçamento a gente sabe que o 13º não precisa de dinheiro extra na verdade já é um dinheiro que está dentro do orçamento para 2021 faltando apenas que a equipe econômica dê a martelada final e passe aí a chave do cofre, digamos assim para que o INSS possa rodar a folha e efetivamente você ter a data específica que é isso que eu quero que vocês entendam mas o principal é vocês saberem que nós teremos antecipação sim e ela certamente, lógico, dentro do que o governo está buscando acontecerá antes do previsto que seria o normal lá para meados de agosto setembro, novembro e dezembro de 2021 então aguarda porque logo, logo a gente tem notícias atualizadas para vocês eu estou indo agora para o congresso e a gente vai ter certamente mais informações daqui a pouquinho tá bom? beijo no coração dá uma olhadinha aqui na matéria e veja se o meu raciocínio, meu entendimento não é totalmente certo e lógico assim como nós temos buscado todas as pautas para que elas possam ser aprovadas o quanto antes porque a gente sabe da urgência de cada um de vocês tchau, tchau gente e aí e aí Legenda Adriana Zanotto